Jesus Jesus, eis-me aqui, Senhor, da minha vida Somente pra dar graças e louvores pelas bênçãos recebidas Jesus, perdoe-se ao chorar aqui e agora Não é vergonha quando o crente chora Pois tudo isso é pelo seu poder Jesus, tu és a dor viva que eu perdi Desde quando eu te conheci As minhas lágrimas são por te amar Jesus, por mais que eu passe por aflição Existe dentro do meu coração A esperança de te encontrar Jesus, eu sei que às vezes até reclamo Tu sabes, meu Jesus, que eu te amo E és fiel e justo pra perdoar Jesus, perdoe-se ao chorar Aqui e agora Não é vergonha quando o crente chora Pois tudo isso é pelo seu poder Jesus, tu és a água viva que eu perdi Desde quando eu te conheci As minhas lágrimas são por te amar Por te amar Por te amar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Antes de aceitar o meu Jesus Nas trevas eu andava e não sabia Mas um dia a luz eu encontrei De alegria eu chorei Jesus veio me salvar Agora eu encontrei quem me ama de verdade Que entregou a sua vida por mim e por você Agora eu já não vivo mais como eu vivia no passado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Antes de aceitar o meu Jesus Nas trevas eu andava e não sabia Mas um dia a luz eu encontrei De alegria eu chorei Jesus veio me salvar Agora eu encontrei quem me ama de verdade Que entregou a sua vida por mim e por você Agora eu já não vivo mais como eu vivia no passado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Agora eu já não vivo mais como eu vivia no passado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado Hoje pelo poder de Deus eu sou um homem transformado E você, tu és a minha noiva desejada E vou poder pra cada um vencer Não temas, pois contigo eu estou Na angústia, na alegria e na dor Eu te ajudo, eu te dou força Não temas, porque eu sou o teu Senhor Se você fizer o que eu te peço Prometo que nada te faltará Eu sou Deus Todo-Poderoso O leu da tribo de Judá Eu que fui morto por você Por um preço alto que comprei Mas ressuscitei, estou aqui Sou soberano, rei dos reis Porque endurece o coração E não se humilhas para mim Lembra-se que sou teu criador Não quero que você sofra assim Chora e rasgue o seu coração E deixe a minha paz em te entrar Está tão pertinho à minha volta Prepara-te, eu não quero te deixar Se você fizer o que eu te peço Prometo que nada te faltará Eu sou Deus Todo-Poderoso Eu sou Deus Todo-Poderoso O leu da tribo de Judá Eu que fui morto por você Por um preço alto que comprei Mas ressuscitei, estou aqui Sou soberano, rei dos reis Estou em terra estranha Nem sinto muito sol Nem sinto muito sol A solidão é tamanha E cada dia é maior A vontade de voltar Do meu coração não sai Eu sei que o meu coração não sai Eu sei que o meu lar É na casa do meu pai É na casa do meu pai Chegando lá Chegando lá Chegando lá Logo lhe direi Perdoa-me, ó Pai Contra ti eu peguei Chegando lá Logo lhe direi Perdoa-me, ó Pai Eu sei que o meu pai Eu sei que o meu pai Eu sei que o meu pai Estou em terra estranha Me sinto muito sol A solidão é tamanha E cada dia é maior A vontade de voltar E o meu pai Do meu coração não sai Eu sei que o meu pai Eu sei que o meu pai É na casa do meu pai É na casa do meu pai É na casa do meu pai Revantar-me eu Irei ver com meu pai É isso mesmo, voltarei para meu pai Chega no lugar, logo me tirei Perdoa-me, ó Pai Contra Ti eu peguei Chega no lugar, logo me tirei Perdoa-me, ó Pai Contra Ti eu peguei Fala, ó meu Deus E o Teu servo ouvi Fala, meu Senhor Eu estou aqui Senhor, fala comigo Eu necessito Eu quero ouvir A Sua voz A me consolar Senhor, meu Salvador Eu confio em Ti, Senhor Sei que és vitorioso Pois venceste na cruz Prometeste que estaria Sempre comigo Eu sei que estás Sempre presente Não estou sozinho Santo Espírito Consolador És água viva Que choca aqui Oh, vem Vem tocar em mim Vem me ajudar Vem me ajudar Espírito Santo Vem me ajudar E sai Santo Espírito, Consolador És a água viva que joga aqui Eu vim hoje aqui, neste lugar Somente para Deus glorificar Pois no meio do seu povo Cristo sempre está presente Reunidos em seu nome Vamos cantar Reunidos hoje aqui, neste lugar Somente para Deus glorificar Pois no meio do seu povo Cristo sempre está presente Reunidos em seu nome Vamos cantar Aleluia, glória a Deus Em nome de Jesus vamos cantar Aleluia, glória a Deus Em nome de Jesus vamos cantar Jesus Cristo é poderoso Todos podem ver Através de orações e de louvores Ele cura e purifica Ele cura e purifica E batiza ao que crê Ele salva e transforma No pecador Aleluia, glória a Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus vamos cantar Aleluia, glória a Deus Em nome de Jesus vamos cantar Aleluia, glória a Deus Aleluia, glória a Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus vamos cantar Aleluia, glória a Deus Em nome de Jesus vamos cantar Aleluia, glória a Deus Em nome de Jesus Em nome de Jesus vamos cantar Em nome de Jesus vamos cantar Deus amou o mundo tanto, tanto E chegou ao ponto de dar o seu filho Jesus Deixou sua glória e na terra desceu E por mim morreu só por me amar, amar Mas ressuscitou dentro dos mortos E hoje que vivo está O filho de Deus por mim padeceu Só por me amar, 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 amar Ele está aqui, é santo, santo Onde eu estou, Ele também está Por me amar Quando eu estou triste, Ele fala comigo Jesus, eu te amo e quero te adorar E te amar Mas ressuscitou dentro dos mortos E hoje que vivo está O filho de Deus por mim padeceu Só por me amar, 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 amar O mais ressuscitou dentro dos mortos E hoje que vivo está O filho de Deus por mim padeceu Só por me amar, 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 amar Amor, amor, am Indians Sefriat Oh, 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 aleluia Meu Deus, meu bem, oh, 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 glória Oh, oh, glória Eu sou feliz, muito feliz, porque eu tenho o Senhor comigo É só Ele que me protege e me livra dos inimigos Eu sou feliz, muito feliz, pois Jesus que me libertou Me tirando do pecado, é só Ele o Salvador Pois Jesus é a alegria, é a paz, é o amor Ele sabe das tristezas e também das nossas dores Nada mais me faltará, Ele é o meu pastor Sua palavra me alimenta, Ele livra dos demores Eu sou feliz, muito feliz, porque eu tenho o Senhor comigo É só Ele que me protege e me livra dos inimigos Eu sou feliz, muito feliz, pois Jesus que me libertou Me tirando do pecado, é só Ele o Salvador Pois Jesus é a alegria, é a paz, é o amor Ele sabe das tristezas e também das nossas dores Nada mais me faltará, Ele é o meu pastor Sua palavra me alimenta, Ele livra dos demores Ele livra dos demores No mundo em que vivemos A gente não entende mais nada Estamos no final de tudo Com firma de escritura sagrada E a cada dia se aproxima mais A vinda de Jesus, de Jesus A vinda de Jesus Quando chegar o grande dia do Senhor E quando menos esperar O Filho do Homem virá Com grande poder e glória Quando chegar o grande dia do Senhor E quando menos esperar O Filho do Homem virá Com grande poder e glória Jesus disse aos seus discípulos Que um dia iria voltar Buscar a sua amada igreja Para sempre comemorar E a cada dia se aproxima mais A vinda de Jesus A vinda de Jesus A vinda de Jesus Quando chegar o grande dia do Senhor E quando menos esperar O Filho do Homem virá Com grande poder e glória Quando chegar o grande dia do Senhor E quando menos esperar O Filho do Homem virá Com grande poder e glória Quando chegar o grande dia do Senhor E quando menos esperar O Filho do Homem virá Com grande poder e glória Quando chegar o grande dia do Senhor E quando menos esperar É só Ele que me protege Ele me livra dos inimigos Eu sou feliz, muito feliz Pois Jesus que me libertou Me tirando do pecado É só Ele o Salvador Pois Jesus é alegria É a paz, é o amor Ele sabe das tristezas E também das nossas dores Nada mais me faltará Ele é o meu pastor Sua palavra me alimenta Ele me livra dos temores Oh, 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 oh Aleluia, seu bem Oh, 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 glória, oh, glória Eu sou feliz, muito feliz Porque eu tenho o Senhor comigo É só Ele que me protege Ele me livra dos inimigos Eu sou feliz, muito feliz Foi Jesus que me libertou Me tirando do pecado É só Ele o Salvador Pois Jesus é a alegria É a paz, é o amor Ele sabe das tristezas E também das nossas dores Nada mais me faltará Ele é o meu pastor Sua palavra me alimenta Ele me livra dos tempos Oh, 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 aleluia, meu rei Oh, 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 glória, oh, glória